Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos à segunda parte aí do vídeo das equeverias identificadas e se você não me conhece que tá chegando aí agora, eu sou a Ciane Monte, criadora do canal Flores do Meu Jardim Então gente, começando o videozinho aqui com as minhas equeverias Perle von Numberg São lindas, rosadas, pegam bastante sol, elas ficam no tempo, elas são muito fáceis de dar fungo devido à água Como as minhas ficam no tempo, que pegam chuva direto, eu tenho que sempre tá passando um antifungo Eu uso muito sercobim, gente Estão bem bonitas, estressadas do frio Aqui nesse ninho, porque é um ninho que eu montei, eu tenho três, tinha seis, tive que tirar porque estavam apertadas Elas cresceram bem, fazem mudas facilmente também por folhas Aqui o sol já tá batendo aqui, gente, o sol já se pôs, mas acredito que dá pra ver ainda um pouco Então essa aqui é a Perle von Numberg Equeveria desmentiana Ela é azulada, com pontinhas cor-de-rosas Aqui tá vindo uma astizinha floral Olhem como ela tá linda Ela nasceu bebezinhos, tudo aglomerado assim, ó Tudo grudadinho nela Ai gente, aqui quebrou uma folhinha, olha Que dó Ela tava coberta por um plástico Pra não pegar a geada em cima dela e acabou quebrando Mas olha que coisinha mais linda Que está a minha desmentiana Já faz uns dois anos eu acho que eu tenho Ela cresce nesse porte Não cresce muito não Bem linda, Equeveria desmentiana Equeveria azul Já diz o próprio nome, ela é bem azulada Tá bem gigante a minha Equeveria azul Já saiu o astifloral As florezinhas dela são cor-de-rosas Se eu não estou enganada, faz tempo que saiu É cor-de-rosinha Ela é linda, ela faz mudas facilmente também por folhas Faz uns dois anos que eu tenho essa planta, gente Equeveria azul Aqui eu tenho várias Equeverias Agavoides Porém não vou identificar O nome completo Porque eu não sei identificação, gente Olhem Faz tempo que eu tenho, mas não sei identificação Mas por serem Agavoides As Agavoides são Equeverias A única que eu sei é essa aqui Que é Equeveria Agavoides Estrela Aqui eu só tenho Equeverias Aqui eu tenho a outra que eu já mostrei no vídeo anterior Uma dela, que é a Equeveria Black Prince Porém essa aqui não está tão negrinha Porque elas estavam escondidas E uma segunda estufa improvisada Pra não pegarem geada Então não estavam pegando muito sol Mas elas estão bem lindas As minhas Equeverias Equeveria Cerro Grandense Linda, maravilhosa, crespona Eu já comentei no vídeo anterior Que eu sou apaixonada por essas crespas Ela fica com essa coloração Meia rosada, meia creme Tudo junto e misturado, gente Olha que coisa mais linda Ela cresce gigantona Essa Equeveria E aqui do lado eu tenho a Equeveria Joy Também eu acho linda, maravilhosa Faz pouco tempo que eu adquiri Eu tive outra antes Com duas cabeças Deu um fungo, gente Bem no meio, perdi as duas Porque elas eram gêmeas Aí comprei essa outra aqui Eu estou passando o Cerco Bim Pra não correr o risco Porque tem plantas que são bem fáceis De pegar fungos Então essa aqui é a Equeveria Joy Equeveria Blue Star Toda pequenininha Ela cresce assim em colônias Enche bem facilmente um vasinho Branquinha com pruína Ela tem sim um pouco de pruína E as pontinhas dela Ficam rosadinhas expostas ao sol Então pra você que gosta também De encher um vasinho Essa é uma ótima opção Equeveria Blue Star Olha que coisa mais mimosa, gente Essa plantinha Bem lindinha mesmo Lindona Toda rainha Toda graciosa Equeveria Cante Linda, maravilhosa Essa é a rainha das rainhas, gente Olha Ela é branquinha Com bastante pruína Tem manchinhas Manchinhas não Bordas Cor de rosinha claro Bem bebezinho Eu tinha outra Acabei perdendo também Agora eu consegui Essa aqui já faz Ai não lembro, gente Uns 3, 4 meses Mais ou menos Que eu adquiri E tá aqui Linda, linda, linda Num vaso todo Decoradinho Com os meus gatinhos Pra ela Que é toda charmosa Equeveria Cante Lindona, lindona Aqui também tem mais Uma branquinha Que eu sou apaixonada É Equeveria Laui Bem branquinha Bem gorducha Tem pontinhas também Rosinha Exposta ao sol Tá vindo A hastezinha floral Aqui Aqui já secou uma Deixa eu ver se eu consigo tirar Eu tenho que pegar Uma tesourinha Pra não machucar ela Não consegui fazer Nenhuma mudinha ainda Já faz um bom tempo Que eu tenho Acho que uns 2 anos Se eu não estou enganada Que eu comprei A Equeveria Laui Mas ela é linda, gente Olha, não dá pra dizer Qual que é mais bonita Se é a Laui Ou é a Acante Ambas São Equeverias Maravilhosas Aqui eu tenho A Equeveria Runione Texas Rose Olha que nome Magnífico Maravilhoso Pra uma planta Maravilhosa Branquinha também Cheia de Bruína Ela é muito Parecida com a Equeveria Runione San Carlos Muito parecida Mesmo Tem que saber Identificar Mas ela é toda linda Também, né Gente Maravilhosa Aqui eu tenho A Equeveria Lilacina Essa Lilacina Me deu um baile Que vocês não imaginam Meu Deus do céu Gente Eu fiquei numa sofrência Com essa planta Porque ela deu um fungo Que parecia Que sim Que ela já ia morrer De tanto fungo Que deu nela Aquele fungo Guinitz Danado do Guinitz Que dá E despetala Toda a planta Ela se despetalou Ela perdeu Uma boa parte Do tronco dela Eu tive que decapitar Meu Deus Foi um horror Eu tive que dar Um jeito De cuidar dela Separei ela Num leito Aqui do hospital Das plantas Sozinha Abandonada Pra ver se a moça Reagia E graças a Deus Reagiu Tá aqui Já faz um bom tempo Que eu consegui salvar Tá lindona Firme e forte Olha E não me deu Mais nenhum trabalho Foi só aquela vez Que ficou doente Mas valeu Por várias vezes Gente Equeveria lilacina Essa aqui Gigantona Maravilhosa É uma das minhas Aquisições Que eu consegui Pouco tempo É Equeveria Mexicano Mexicano diante Equeveria colorata Mexicano diante Ó gente Equeveria colorata Mexicano diante Paguei 180 reais Nessa planta Mas muito bem Pago Gente Olha que coisa Mais linda Branca Branca Que não tem mais Que ser branca Enorme Comprei ela Nesse vaso Cuia gigantão Acho que é uma Cuia 23 Mas valeu super A pena Um sonho Realizado Aqui do lado Eu tenho Equeveria Suion Olha Equeveria Suion Essa aqui Quanto mais sol Ela pegar Mais colorida Ela vai ficando Agora ela não Tá pegando Tanto sol Aqui Porque ela Tá meio Escondida Aqui na estufa Mas ela É maravilhosa Essa Equeveria Equeveria Suion Equeveria White Line Linda 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 Ela faz Esse monte De biquinho Bem vermelhinho Ela é Uma planta Azuladinha Toda Aglomerada Ela cresce Assim também Em colônia Já tirei Dois bebezinhos Dela Essa aqui Eu ganhei De presente Da fornecedora Onde eu costumo ir Equeveria White Line Até o nome Dela é chique Né Um nome Bem bonito Aqui Gente Eu tenho Essa Maravilhosa É A Equeveria Elegance Toda Cheia De bebezinho É uma planta Bem parideira Olha que coisa Linda Já tirei Várias mudinhas Dela E ela Ainda continua Dando Muitos Bebezinhos Olha só Tudo ao redor Dela tem Bebê Onde vai Arrodeando Tem as mudinhas Equeveria Elegance É uma Verdadeira Rosa de pedra Porque as Equeverias São assim Conhecidas Né Por rosas De pedra Aqui eu tenho A Equeveria Tobarenses Tá vindo Também Ali Bem pequitinho Uma hastezinha Floral Gente Estamos no inverno As Equeverias Estão florindo A maioria Delas Estão florindo Essa aqui Também Eu vi Que ela Quis Fungar Algumas folhinhas Dela Por baixo Estavam Apodrecendo Dei um jeito E passei E também Cercou Várias Várias Vezes Para combater Podem ver Que está até Manchadinha Como Dão trabalho Essas moças E mesmo Assim A gente Ama E não Consegue Abandonar As danadas Né Essa aqui Gente Ela está Um espetáculo Ela está Muito exibida Porque ela Cresceu Tanto Está virada Em carânculas Está virada Numa Belezura Que por si Só Está tomando Conta Do pedaço É minha Equeveria Niche Ou Nick Né Ou fala Nick Ou Niche Olha só Que linda Ela é Duas cabeças Parece que virou Uma só Uma montanha Um repolhão Ela deu Vários Bebezinhos Está cheia De bebês Ainda por baixo Não sei se Eu vou conseguir Mostrar Lá embaixo Dá para ver Né gente Alguma coisa Deixei alguns Eu tirei Dela Dez mudinhas Plantei Essa semana Dez mudinhas Dessa lindona E ainda Está cheia De bebezinhos Comprei ela Num pote Pequeno Não lembro O tamanho Acho que era o 11 Ela já está Numa cuia 21 Dando Todo o seu Escândalo De belezura Que coisa Mais linda Gente Olha só Quanta verruga Saiu nessa moça Equeveria Niche Aqui tem Um monte Olha um monte Nessa bacia É Eu fiquei De mostrar Para vocês No vídeo Passado E acabei Esquecendo Me perdoem Eu vou mostrar Agora A Equeveria Hot Chocolate Que eu comentei Que a Black Prince Era meio Aparecida Né E daí eu comentei Ah depois Eu mostro Mas a Ciane Acabou Que por Esquecendo Depois que eu fui Ver no final Do vídeo Que eu esqueci Mas está aqui A Hot Chocolate Eu tinha comprado Uma outra Há muito mais tempo Ela era Duas cabeças Linda Linda Maravilhosa Gente O bendito Do fungo Guinness Bateu E ela morreu É Consegui salvar Algumas folhas Estou ali Com um potinho Cheio de bebezinhos Das folhas Que eu consegui salvar Daí eu fui Comprei outra Porque até eles crescerem Eu sou muito ansiosa Comprei outra Está aqui Bem linda Tomara que eu tenha Mais sorte com essa Mas acredito que sim Porque já faz um tempinho Que eu estou com ela Equeveria Hot Chocolate Aqui eu tenho A Equeveria Dorete Ela é linda É dorete Tá gente Não é dórate Porque tem a dórate Também que é crespona E é bem diferentona Ela é bem maior Essa aqui não Essa aqui é uma roseta menor Ela tem o formato Parece assim Tem uns pelinhos Ela faz umas pontinhas Vermelhinhas também Na folha Na pontinha Aqui está vindo Uma astizinha floral Primeira vez Que vai dar flor Acredito que vai ser Alaranjada Gente Eu não conheço A floração dela ainda Então essa é Equeveria Dorete E faz mudas Facilmente por folhinhas Porque eu estou Com umas folhinhas Ali enraizando Essa aqui é Equeveria Agavoides De uva rose Ela é meia cristata Eu comprei ela assim Também Eu acho ela maravilhosa Essa gigantona aqui É Equeveria Agavoides Redtips Ela fica Para mais vermelha Ainda Por debaixo Das folhas E nas pontas Conforme o sol Que ela pega Aqui eu tenho A Equeveria Paniculata Também eu acho O torneado Das folhas Dela maravilhosa Aqui está vindo Uma astizinha floral Também Primeira vez Que vai dar flor Depois eu vou Tirar essas Folhinhas E vou fazer Um berçário Da Equeveria Paniculata E aqui eu tenho A outra Que eu não me lembrava A identificação Que eu tinha perdido A plaquinha dela Depois eu encontrei A Equeveria Colorata É um nome Bem parecido Com a Paniculata Porém a Colorata Ela é maiorzona E também é linda Né gente Ó E aqui também Vindo Aste floral E essa aqui Não faz parte Das Equeverias Mas é linda É a minha Bustful Todas aqui Nessa bacia Lindas 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 Aqui atrás Vamos ver Se eu consigo mostrar Eu tenho A Equeveria High Star Tá linda Gigantona As minhas plantas Gente Estão ficando Tudo gigante Estão enchendo demais Os vasos Que os meus bichinhos Que eu coloquei No meio Estão tudo sumindo Com meus adubos Super poderosos De esterco De galinha Não coloco Outro tipo de adubo É só isso mesmo É uns adubos Super poderosos Aqui eu tenho A Equeveria Texans Rose Linda Eu nunca vi Tanta flor Numa única planta Tanta haste floral Olha que coisinha Mais graciosa Os botõezinhos Ali no meio Tem um punhado Um punhado De flor vindo Aqui também Tem outra Bastante flor Bastante flor Só tem que cuidar Gente Porque essas flores Aqui dá bastante Cochonilha Aqueles pulgãozinho Preto também Mas eu estou sempre Passando veneno Para isso E aqui eu tenho A Equeveria Green Rose Linda Linda Maravilhosa Essa aqui eu ganhei De presente Também da fornecedora E aqui eu tenho Uma de duas cabeças Que eu já tinha Essa Equeveria E aqui eu tenho A Equeveria Altamiro Guerrerensis Não é muito conhecida Olhem as flores dela Que coisa Coisa mais lindas Que são Da Altamiro Deixa eu ver se aparece Melhor ela Olhem Ela está sumindo Já devido a tanta flor Que tem Aqui gente Eu tenho mais uma Equeveria É a Equeveria Rippling Waters Está gigante A minha Rippling Porque ela era um bebê Ela disparou Aqui depois Que eu troquei Essa terra Que eu misturei O esterco De galinha Gente Coloquei aí Todo aquele substrato Que eu expliquei Num vídeo anterior Que elas dispararam Tanto Que olha aqui Eu vou aproveitar E mostrar a cuba toda Encheu tanto Até com esse sedum Que não era cheio Assim E eles dispararam No crescimento Tá As minhas plantas São cultivadas Sem frescura alguma Olha só Bem-vinda De colônia Só esterco De galinha E as moças Crescem Que é uma beleza Equeveria Rippling Waters Aqui eu tenho A minha Equeveria Caranculata Eu sou apaixonada Nela Plantas com verrugas Me encantam Há quem não goste Mas há quem goste E eu amo Não gosto Eu amo Tenho ela Há uns dois anos Já Na época Quando eu comprei Eu lembro muito bem Que eu paguei Quinze reais Num pote Tamanho onze Mas vai fazer Quase três anos Que eu tenho ela Agora Gente Elas estão valendo Um horror Elas estão valendo Bem mais caro Elas encareceram Bastante Mas quando eu adquiri Era esse valor Aí mesmo Essa aqui Então é Equeveria Caranculata Aqui eu tenho Aqui eu tenho A minha Equeveria Gibiflora Aurantiaca Também é outra Danada Que adora Um fungo Adora Gente Eu nunca vi Ela estava Bem maior Que cobria Toda a borda Do vaso Eu fui só Arrancando folha Que estava com fungo Deixa eu mostrar Aqui Aqui Sai essas pintinhas Essas pintinhas Aqui que sai De fungo Nela E daí eu passo Sercobin Mas ela está aí Está sobrevivendo Aqui tem as hastes Florais Muito lindas Tem dois Beija-flores Que entram aqui Na estufa Todo dia E todo dia Eles vêm Nessas hastes Aqui Então essa Aqui é Equeveria Gibiflora Aurantiaca Aqui do mesmo Lado Aproveitando Eu tenho A Equeveria Albicans Varegata A minha Albicans Gente Eu comprei Ela pequenininha E agora Ela já cabe Num pote Tamanho 11 Que cor maravilhosa Ela fica Linda Linda Assim Quanto mais sol Mais linda Ela fica Aqui eu tenho A minha Equeveria Pollux Essa Pollux Foi um achado Porque eu consegui Comprar ela Num valor Bem em conta Bem baratinha Mas ela não é Tão barata Mas eu consegui Porque foi um achado Mesmo Então essa é a Pollux Folhas largas E com biquinhos Nas pontas Tá num vaso Cuia Bem grandona Bem linda Aqui eu tenho A Equeveria Órion Também Tá vindo As tizinhas Florais Tô dizendo Que agora É a época Delas darem Flores Das Equeverias Olha que coisa linda Ela é muito parecida Com a Hércules Equeveria Órion Aqui eu tenho Essa gigantona Que faz tempo Que eu tenho É uma Equeveria Agavóides Estrela Também E tá cheia De mudinhas De mudinhas Não gente De astizinhas Florais Ó Também tem Astizinhas Logo vai abrir As florzinhas Olha que amor Tá bem pequenininhas E ela tá gigantona Equeveria Agavóides Estrela Gente Como se não bastasse A Laui E a Kali A Kali Argêntia Serem tão lindas Que eu consegui Uma híbrida Das duas Olha que linda Ela tá já passando Da altura Do vaso Ó Da largura Vou ter que trocar De vaso Tava escondida Ali a coitada Ó Que aqui tá até Apodrecendo folha Vou tirar Vou trocar o substrato Vou trocar o vaso Vou aproveitar Vou fazer tudo E aqui tá vindo Uma astizinha floral Isso aqui então É uma híbrida Da Laui Com a Kali Argêntia E aqui gente Eu tenho a Equeveria Kali Argêntia Eu consegui Essa mudinha Eu tinha uma gigantona Dela também Cabia num vaso Cuia 21 Acho Tava linda Cheia de mudas Cheia de astos florais E do nada Começou a apodrecer 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 E infelizmente Eu não consegui salvar Finalizando o nosso vídeo Por aqui Gente Acredito que eu consegui Mostrar aí Mais um Um bom tanto De Equeverias Eu tenho muitas Outras Equeverias Muitas mesmo Mas acredito sim Que deu pra gente Conseguir identificar Algumas delas E eu espero Do fundo Do meu coração Que eu tenha conseguido Você identificar Aquela plantinha Que tá aí Que você não sabe o nome Agora você vendo o vídeo Vai saber sim Muito obrigada Por terem ficado comigo Até aqui Assistindo todo esse vídeo Deixem aquele like Não esqueçam Que é muito importante Pra mim Comentem O que vocês acharam Do vídeo Se ainda também Não é inscrito No canal Não perca tempo Gente Vai lá Só clicar Inscrever-se Ativa o sininho Também Aperta lá No botãozinho Que a cada vídeo Que eu colocar O YouTube Estará notificando Vocês Que tem um vídeo novo Aí no canal Compartilhem o vídeo Também Para que possa ajudar Também Muitas outras pessoas A identificar Suas Equeverias Ou Esteverias Gente Muito obrigada Por tudo mesmo Gratidão Super beijo No coração de vocês E até o próximo vídeo Beijão Se Deus nosso Senhor quiser